Os juros altos sempre foram motivo de dor de cabeça para os brasileiros. Não é surpresa se tratando do país que há pouco tempo possuía as maiores taxas do mundo. Mas, finalmente, esse peso no bolso pode dar uma aliviada. Essa é a oportunidade oferecida pela Caixa Econômica Federal no programa lançado no mês passado, o Caixa Melhor Crédito. O programa Caixa Melhor Crédito foi lançado oficialmente no dia 9 de abril, como uma decisão do banco de reduzir as taxas de juros hoje praticadas no mercado, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para as empresas. Desde a última segunda-feira, houveram novas reduções. O cheque especial, por exemplo, está com taxas entre 1,35% a 4,27%. São as melhores no mercado. Para financiamento de veículos, a taxa mínima é de 0,89%. Já o empréstimo consignado para o INSS está entre 0,75% e 1,77%. Para clientes que possuem conta na Caixa Econômica, a taxa de juros para o crédito pessoal é de 1,80%. Todos esses valores são mensais. Os juros do financiamento imobiliário também obtiveram grandes quedas. A redução foi anunciada ontem. A maioria dos clientes deixará de pagar uma taxa de 10% e irá começar a desembolsar 7,9% anualmente. Recentemente a Caixa tomou a decisão também de reduzir as taxas do financiamento imobiliário. Hoje a Caixa pratica taxas a partir de 4,6% no financiamento imobiliário. Essas taxas já vigoram a partir do mês de maio. Para atender a grande demanda de cliente, as agências ampliaram os horários de atendimento e passaram a abrir as portas uma hora mais cedo. Segundo o Petrônio Garcia, a receptividade do mercado foi positiva. Estão acontecendo transferências de conta salário a fim de obterem o benefício da redução na taxa de juros. Foi grande a procura por informações. A estimativa é de que por dia 120 pessoas interessadas no programa são atendidas. É o caso de Maria Aparecida e muitos outros clientes. Saber sobre o juro, né, esse juro que baixou, vai vir aqui saber. A expectativa, né, que dê certo, né. Acredito que vai ser bom para o povo, tentando procurar. Então vou verificar, junto a Caixa para ver se de repente há condições. Traz um benefício para a rapaziada legal aí. Dinheiro de saúde nunca é demais, né. Não, não, não.